Viva! 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 Esses pais não é que essa. Bom, vamos lá. Gente, passaremos agora ao ato de fundação, a história de fundação do Partido Priado do Brasil. No poder, desde o que nós vamos repetir. Nós, cidadãs e cidadãos do Brasil, pessoas reunidas em Assembleia Geral, nesta data de 28 de julho de 2012, em Recife e Pernambuco, cumprimos os trâmites legais definidos pela legislação brasileira, em defesa dos princípios e valores, que defendemos os documentos que aprovamos, declaramos, neste momento, fundado, fundado, o Partido Priado do Brasil! A Vida Priado do Brasil! O Partido 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 Priado do Brasil! A Vida Priado do Brasil! A Vida Priado do Brasil!